Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês esse modelinho de suplá, esse é o mais simples, é o que fala o tradicional, na cor preta, olha como ficou lindo, é diferente né, para vocês que estão começando a fazer suplá, eu sugiro vocês fazerem desse modelo, aí vocês fazem dois de cada cor e tira foto, poste nas suas redes sociais, no estátua do WhatsApp, olha que lindo que fica, e monta uma mesa, chama muito a atenção dessa forma, vindo né, então ele é o mais simples que tem, e muito fácil de fazer, tem muita artesã que ensina, no canal, a fazer esse suplá, aí depois você monta uma mesa, aí você faz de duas cores, para a pessoa ter a noção de como ficaria na mesa dela, lindo né, tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, beijos, fiquem com Deus.